O Presidente do Parlamento Nacional realiza encontro internal ao Primeiro-Ministro e a sala-conferência. O Presidente do Parlamento Nacional realiza encontro internal ao Primeiro-Ministro e a sala-conferência. O Primeiro-Ministro matou mais. Talvez a minha encontro tenha acabado público lá os assuntos que ela tem que fazer para público, ok? A foi no encontro, o Senana Guzmão, Presidente do Parlamento Nacional e a parte do Rai, continua a barra soro malo, Presidente da República, José Ramos Horta. Depois do encontro, Maria Fernanda Lai pronuncia a promulgação para o orçamento do Estado, que não é o primeiro-Ministro, que é o primeiro-Ministro, que é o primeiro-Ministro e o primeiro-Ministro.